Sou Marival Ferreira Lemos, estou no Zona Sul desde janeiro de 75. Sou do interior da Bahia e vim para aqui quando me formei em contabilidade. Em 74, fiquei um ano trabalhando em uma loja de estoque e depois fui para o Zona Sul, levado por uma colega de trabalho, uma vizinha aliás, que me levou e desde o primeiro dia que eu fui, fiquei trabalhando no Zona Sul. Eu agradeço ao São Francisco Leda, que na época me acolheu na empresa desde aquele primeiro dia e hoje estou aí já há 47 anos e me dedicando também e agradeço também por esse tempo todo no Zona Sul, por ter construído a minha família depois que eu vim para o Zona Sul, minhas filhas realmente, conseguiram realmente se formar e acreditar uma é engenheira química, a outra é empresariadora de empresa e a outra é pedagoga. Então, isso, eu agradeço muito ao Zona Sul por isso. Agradecer de coração, principalmente ao São Francisco Leda e em seguida o Fortunato Leda e todo colegiado da empresa, todos os diretores, irmãos e companhia limitada. Obrigado. Obrigado.